O Núcleo de Pesquisa A gente estuda as correntes, toda a circulação de correntes nessa região e todos os impactos das atividades humanas na bacia hidrográfica dessa região. Esses estudos são feitos com coleta de dados em campo e também com auxílio do computador. Por meio de um programa, os pesquisadores conseguem simular as correntes marítimas e estimar os impactos ambientais. O principal objetivo é antever, é prever, é simular o que está acontecendo hoje e prever os problemas que possam vir a ocorrer decorrente da atividade humana na nossa região. Para mostrar a importância desses estudos, a especialista usa como exemplo um vazamento de óleo numa área próxima ao Porto de Santos. Se nós tivermos um acidente eventual com o derramamento de algum material no mar, a gente consegue prever qual é o impacto desse derramamento. A gente faz a simulação desse acidente e verifica, por exemplo, quanto tempo ele demoraria para atingir as praias. Quais são as áreas que deveriam ser prioritárias para conter esse material, em qual a direção predominante, dependendo da maré, dependendo dos ventos. Atualmente, o núcleo estuda a interferência de coliformes fecais na água do estuário e, consequentemente, nas espécies que vivem na região. Nós fazemos a simulação da dispersão de esgoto e da concentração da Escherichia coli, qual é o decaimento dessa bactéria. Isso é importante, por exemplo, que nós prevemos a bauneabilidade das praias. Qual é o potencial de contaminação de alguns organismos aquáticos que são utilizados, por exemplo, para alimentação. Quais são as áreas que estão mais sujeitas a esse tipo de contaminação. Quais são as áreas que estão mais sujeitas a esse tipo de contaminação.